Discos da MQC, dá pra dar passe? Hoje é assim, tudo que a gente for fazer a gente vai seguir o fabricante, seja ele qual for. O que o fabricante diz hoje? Você lembra na época da Varga, você chegava em uma autopeça, a autopeça vendia os discos, muito pouco vendia, porque disco durava eternamente. E lá naquela autopeçazinha, cara, eu tô ficando velho em lembrar disso, a maioria das autopeças que eram um pouco maiores, elas tinham o que lá? Um torno, uma máquina de retífica de disco. Então os mecânicos iam lá nessa loja de peças pra tornear os discos. Hoje elas vão no torneio e tal. Os fabricantes praticamente em comum, até a Brembo, tá? Exceto o original de fábrica, eles permitem um pouco mais. Mas hoje um disco de 30 milímetros, ele fala que você pode usar até 28,5. 28,5 é 0,75 de cada lado, né? O cara tem que ser um torneiro muito bom pra tirar 0,75. É pouco. Ah, se teve um empenamento, cara, até você tirar o empenamento, o que vai acontecer? É... Então não é que o nosso disco não pode. É porque o próprio fabricante, a gente vai seguir a espessura mínima do fabricante. O próprio fabricante, ele não deixa muita margem pra isso. Você vê o disco, o disco é grosso, fala, que isso, cara? Isso aqui duraria... Tem gordura, tem... Muita! Não no caso do up, você vê que o upzinho já é bem... Sim, 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 sim. Aliviadinho. É, bem aliviado. Mas você pega carros grandes, meu... O disco da RS3, por exemplo, a pista dele, cara, cada lado é dessa grossura. É carnudão. E permite um pouquinho mais do que um milímetro e meio, contando tudo. Mas, cara, a gente tem que seguir o que o fabricante fala. Então, esses frisos, o que a gente faz pra dar uma dica pra galera? Os slots, os frisos, ó... Esse aqui. É, esse frisinho aí. Esse frisinho, o que acontece com ele? A gente deixa na medida recomendada pelo fabricante. Então, qual que é a dica? Sumiu o slot, acabou o disco. Então, esse slotado aqui é o aviso de que você tem que trocar o disco. É o aviso, tipo o TBI do pneu. Então, a gente deixa na mesma medida, do outro lado também, né? Acabou, ó... Do outro lado também, ó. Do outro lado, mesma coisa. Aqui, ó. Legal. Então, acabou esse... Acabou esse frisozinho. Acabou o disco, entendeu? Então, teoricamente, você não vai conseguir dar o passe porque você vai entrar na medida, na espessura mínima. Aí você vai gastar uma grana. Então, a ideia é entender por que que tá querendo dar o passe. Empenou, acabou, a pastilha marcou. O ideal é não fazer, cara. Porque, hoje em dia, os discos, no geral, não permitem. Por empenamento, normalmente, mata o disco. Pra matar o empenamento, já come mais do que a medida mínima. É que, assim, cara, é difícil o nosso disco empenar, cara. Eu digo assim, é uma das coisas que a gente garante. Eu não garanto microfissura. Por quê? Porque é desgaste, velho. Aconteceu com você, não. Aconteceu com outra, aconteceu com outra, não aconteceu com outra. Mas empenamento, eu dou garantia, cara. De 90 dias. Mas é muito improvável. O cara, teoricamente, pra ele empenar, ele vai trincar, ele vai fazer qualquer outra coisa. Mas empenar é muito, é muito improvável, cara. E aí, se acontece, você vai dar o passo e você vai acabar atingindo a espessura mínima e vai fazer a troca mesmo. Legal.